A novidade é que, depois que o grande Roberto Menescal, o Papa da Bossa Nova, meu amigo, depois que ele disse que eu gostei e vou contratar, o Gabriel já havia dito para ele da dificuldade que eu tinha de morar na bachada e tal, passaram-se alguns dias. Eu, quando vi, estava morando em Copacabana, num apartamentozinho, com a ajuda de custo da gravadora. Isso é que eu digo, que hoje em dia não tem mais isso. Lógico, o tempo muda, os tempos mudam. Mas eu estava lá, um dia, eles já tinham marcado a gravação do disco e tal, e eu, lá naquele apartamento, em Copacabana, eu fiquei pensando e veio a lembrança, lembrando a minha mãe, porque minha mãe era lavadeira de roupa, era empregada doméstica e tal. Naquela época que o Bacana, como a gente fala lá na bachada, ele acreditava em dar duas trouxas de roupas novas para ir para minha mãe levar, lavar, passar e trazer de volta. Era uma coisa muito legal. Hoje em dia não acontece mais disso, eu tenho certeza. Minha mãe ia com a roupa lavada e vinha com as outras por lavar e passar. Eu fiquei ali em Copacabana, dentro daquele apartamento, lembrando que, muitas das vezes, minha mãe saia de mancedo e não tinha nada. Um simples café com alguma coisa de mancedo. E ela ia entregar a roupa que já havia lavado. Falou, vocês me esperam, que eu vou entregar essa roupa e vou trazer dinheiro e vou trazer as coisas para a gente, para fazer. Não vai comer na casa de ninguém. E às vezes, calhava de sangue, é que a gente estava jogando bola, garotada toda, dava a hora do almoço, aí chamavam, fulano, fulano, vem almoçar e tal. E a gente ia mais ou menos ali junto com eles, aí a mãe deles olhava para a cara da gente. As pessoas sabem da dificuldade uma das outras, né? E aí, Sérgio, Guilherme, Jorge, que eram as pessoas mais novas, vão almoçar? Vocês já almoçaram? Não, já almocei, já almocei. Almocei, tô legal, tô legal. Barriga roncando, maluco e tal. Mas minha mãe falava, ó, não vá comer na casa de ninguém, que quando eu voltar, eu vou trazer a comida. Aí tinha uma empresa de ônibus lá, que era municipal, era a única que ia lá dentro onde nós morávamos, né? Aí o ônibus pintava lá embaixo, aí o jovem Guilherme olhava e tal. Daqui a pouco, aquela Santa Senhora soltava, o ônibus abria a porta da frente assim, aí vinha a primeira trouxa, a segunda trouxa, a gente já estava ali para ajudar. E aquele embrulho, né, com a comida, né? Aí eu falava assim, ali dentro de Copacabana, dentro daquele apartamento ali em Copacabana, lembrando, né, que eu já estava ali para fazer um disco, né? E que eu estava tendo uma chance ali, que Deus estava me dando uma chance ali, um direito de defesa. Essa música, né, que a gente faz. E foi muito legal, porque foi uma das primeiras vezes que andei de avião, eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro para nada, né? E o lançamento desse disco, a Poligrância, era... O lançamento desse disco era no hotel... Rio das... Não. Era no Rio Grande do Sul. Hotel Laje de Pedra, né? Serra Gaúcha, né? E tal, e viajava todo mundo. Como tem um festival de gramado, né, que se diz respeito a filmes e tal, lá nesse hotel Laje de Pedra, lá era festa da música, né, festa do disco, né? E todos os artistas iam para lá e passavam uma semana lá, cada mostrando seus projetos e tal. Um festival de música, né? E eu me vi, sabe, marcaram a data e eu iria para lá. Isso depois do disco pronto, né? E eu ia andar de avião e lá era frio. E eu pedi um casaco emprestado ao meu amigo, né? Falei, caramba, presta um casaco aí que falaram que lá é frio. O casaco... A frio do Rio de Janeiro, né? Puxa, eu cheguei em Porto Alegre, um frio danado, aí entramos nos ônibus e fomos lá, até o Laje de Pedra, né? E eu me recordo que foi tão bonito porque eu pude ver meus ídolos, todos estavam ali, né? Era festa do disco, né? Até o rei Roberto Carlos, né? Eu lembro quando ele chegou, sempre muito simpático, falando todo mundo, Vando, Lucinha Lins, Ivan Lins, Djavan, todo mundo, todo mundo, eu queria imaginar assim, estava ali naquela festa. E eu lá no meio, né? Já com o meu disco gravado, né? Já um pouco conhecido. E daí por diante, as coisas começavam a ficar bem mais sérias, né? Porque eu fiz um disco, eu tinha que fazer show, e o modelo de show era aquele, uma banda e tal, percorrer a baixada, fazer o disco tocar no rádio, né? Aí eu senti a responsabilidade mesmo da profissão, né? E aí, foram tantas pessoas que me estenderam a mão, que trabalharam junto comigo, já nem estão mais aqui, eu quero falar com tudo carinho desse pessoal daqui a pouco.